Item 2, processo 48.500, 284, 2014 e 33. Homologação da tarifa de uso do sistema de transmissão da rede básica na modalidade de geração aplicável à usina termoelétrica RB Candeias para o ciclo tarifário 2013 e 2014. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 17 de 10 de 2013, o INS e a ERB Aratinga celebraram o contrato de uso do sistema de transmissão nº 88, 2013, na modalidade de geração para disciplinar o acesso da usina termoelétrica UTE ERB Candeias, a subestação Jacaracanga 230, sendo definido o montante de uso do sistema de transmissão de 12,29 MW a ser contratado a partir de 11 de 2013. Tal contratação, por ter sido informada a ANEL após a conclusão do processo de homologação das tarifas de uso referente ao ciclo 13-14, não foi considerada na resolução homologatória 1555, pois à época do cálculo das tarifas, os montantes contratados pelo agente de geração não eram conhecidos. Por essa razão, o INS, por meio do FACS 25 de 2013, solicitou o valor da TUSTE ERB aplicável a UTE Candeias, no ponto de conexão da SE Jacaracanga 230. Instalação de transmissão a essa associada ao acesso da usina à rede básica, nos termos da resolução autorizativa 3.726 de 2012. A SRT, mediante nota técnico 24 de 2014, fez análise técnica e opinou pela homologação da TUSTE ERB aplicável à ERB Candeias para o ciclo tarifário 13-14. Em 3 de fevereiro, esse processo foi amindistribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de homologação da TUSTE da UTE ERB Candeias. A previsão está no artigo 17 da Lei nº 9.074, assim como na Resolução Normativa Anel nº 559. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre as tais de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O CUSTE 88 foi celebrado em 17 de 10 de 13, com vigência a partir de 15 de 11 de 13, isto é, após a publicação da Resolução Homologatória nº 1555, cuja base de dados não considerava existente do MUST, contratado na modalidade de geração e aplicado à UTE Candeias, na SE Jacaracanga. Portanto, os encargos de uso devido pela ERB Aratinga ainda não foram cobrados em razão da ausência de tarifa homologada. Assim, faz-se necessária a publicação da TUSTE-RB referente ao ponto de conexão contratado para que sejam efetuadas as cobranças dos encargos do uso relativo ao ciclo 13-14. pelo fato de que o ato de autorização da UTE Candeias, a Resolução Autorizativa 3.726, é anterior ao de venda à Resolução Normativa 559-2013, não consta no ato de autorgo o valor da tarifa de uso. Ademais, como o agente de geração não fez a opção por negociar energia dessa usina em leilões regulados, o valor dessa tarifa não foi homologado de forma antecipada. De acordo com o disposto no inciso 1º do artigo 6 da Resolução Normativa 559, a TUSTE-RB a ser estabelecida para a UTE Candeias vigorará por 10 ciclos tarifários. Na nota técnica nº 24 da SRT, estão apresentados os critérios adotados no cálculo do valor da tarifa de uso aplicável e esse envio a esse ativo de geração. Diante do exposto, e considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória para homologar a tarifa de uso do sistema de transmissão da rede básica na modalidade de geração aplicável à usina termoelétrica UTE Candeias, no valor de R$ 3,00 R$ 5,56 por quilowatt mês, a preço de junho de 2013, para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de julho de 2014, e que vigorará por 10 ciclos tarifários nos termos da Resolução Normativa 559-2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar a tarifa de uso do sistema de transmissão na rede básica, TUS-T-RB, na modalidade de geração aplicável à usina termoelétrica UTE Candeias, no valor de R$ 3,55 por quilowatt mês, a preço de junho de 2013, para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, e que vigorará por 10 ciclos tarifários nos termos da Resolução Normativa 559-2013. Próximo.